Sejam todos bem-vindos para o canal Mundo Esotérico, um canal que aborda questões sobre esoterismo, cultismo, teosofia, espiritualidade e assuntos afins. Novamente retomando a temática os mestres do caminho direto, vamos trazer mais um novo personagem, também da tradição Doji, do budismo não-dual, chamado Yongei Migyur Rinponche. E se você não viu os demais vídeos, há um card aqui em cima com diversos programas e outras temáticas que estarei disponibilizando ao longo do vídeo. Você já é perfeito, você já é um Buda. Na verdade, não há diferença entre a sua verdadeira natureza agora, enquanto você se senta para ler isso. É a verdadeira natureza do Buda ou de qualquer ser iluminado. Essa é a opinião do Doji, uma palavra tibetana que significa grande perfeição. O Doji é apreciado acima de todas as outras práticas na escola aníngma do budismo Vajrayana, porque nos ajuda a nos conectarmos diretamente com nossa própria natureza iluminada. Sua essência é a essência de cada criatura viva. É pura, íntegra e completa. Não falta nada e é por isso que o chamamos de grande perfeição. Você é a grande perfeição. Não se esqueça disso. O Doji está falando sobre você. Esta grande perfeição é você agora, bem aqui neste momento, e não um você totalmente desenvolvido depois de muita prática meditativa. No Doji chamamos essa natureza iluminada de Rigpa ou consciência pura, ao contrário de algumas abordagens em que a natureza de Buda é ensinada de uma maneira mais teórica, levando-se a muito estudo e meditação para descobrir o que é. No Doji ela é experiencial. A grande perfeição é nossa verdadeira natureza, quer percebamos ou não. É a realidade de nossa experiência e quem somos. Quando usamos todos esses termos sofisticados como a natureza de Buda e consciência pura, do que realmente estamos falando? Bem, existem três qualidades principais a serem explicadas aqui. Nós nos referimos a eles como a essência vazia, a natureza luminosa e a compaixão onipresente. Essa é a base, sua verdadeira natureza. A essência vazia significa que a verdadeira natureza da mente, a essência da consciência pura, transcende todas as nossas ideias, conceitos e crenças. Está completamente além de todos os nossos sofrimentos e problemas. O termo para isso é pureza inata, a essência de quem somos. Fomos, é e sempre será perfeito. É completamente puro e nada pode mudar isso. Essa essência vazia é indecifrável, além de nossa maneira comum de ver as coisas. Mas não é um nada. Há também uma presença luminosa e sábia. Isso é o que chamamos de natureza luminosa. Às vezes é chamado de autoclaridade, porque esta clareza espontânea e natural está presente o tempo todo, mesmo quando estamos dormindo, distraídos ou completamente neuróticos. Está presente. A essência vazia e a natureza clara são uma e a mesma. Eles são inseparáveis. Essa inseparabilidade é a terceira qualidade da base, que chamamos de compaixão onipresente. Essa clareza espontânea e espaçosa se manifesta como todos os nossos pensamentos, sentimentos e percepções. O caminho é realmente muito simples. Isso não quer dizer que seja fácil. Mas é simples. Tudo o que temos a fazer é reconhecer essa natureza interior pura. Precisamos experimentar por nós mesmos. Isso é tudo. Se quisermos que seja um pouco mais complicado, poderíamos dizer que primeiro precisamos ser apresentados apresentados à consciência pura e depois nos familiarizarmos com ela. Então, como isso acontece? É aqui que um professor se torna importante. Hoje, há muitas coisas acontecendo em nossas mentes. Temos todos os tipos de memórias e reações, emoções e expectativas. Em suma, possuímos o que é chamado de mente de macaco. Ver a qualidade sutil da clareza vazia em meio a toda essa atividade mental não é fácil. Se fosse, teríamos reconhecido Rigpa há muito tempo. Mas um professor experiente que reconhece a consciência pura em si mesmo e possui uma linhagem genuína pode apontar isso para nós. Pode nos ajudar a encontrar o nosso caminho através de todas as complexidades da mente Você pode pensar que, porque já é perfeito, essa natureza desperta está totalmente presente, como a própria natureza da sua mente. Você não precisa meditar ou praticar. Nada poderia estar mais longe da verdade. O truque é como você pratica. Você ainda precisa meditar, mas medite sem esforço. Você ainda precisa praticar, mas pratique naturalmente. Em vez de praticar com a ideia de que existe um nível a ser alcançado, além de onde você está agora, A prática principal é aprender a confiar que essa pureza original está sempre presente, especialmente quando parece que não está. Cada passo que você dá ao longo do caminho deve reforçar sua confiança de que a consciência pura está aqui, agora, Até que seu reconhecimento seja inabalável. Você ainda precisa fazer a prática formal. Como eu disse, a essência do caminho é simplesmente reconhecer a natureza da mente E retornar a esse reconhecimento continuamente, até que seja tão familiar quanto um velho amigo. Se você fizer isso, chegará um momento em que você experimentará essa consciência pura, de forma tão profunda e completa, Que nunca perderá o contato com ela. Quando você está meditando, você está meditando em consciência pura. Quando você está comendo, está comendo em consciência pura. Mesmo quando você dorme, você ainda está descansando no reconhecimento da consciência pura. Isso é o que chamamos de realização total, fruto do caminho. Neste ponto, todas as qualidades da base, sua verdadeira natureza iluminada se manifestam. Estava presente o tempo todo, mas como você não sabia que estava, está quase como se não existissem. Mas agora você os conhece, você os reconhece completamente. Sabedoria perfeita, compaixão sem limites, a habilidade espontânea de beneficiar os outros. Tudo isso se manifesta. Esse fruto é simplesmente a expressão completa de sua verdadeira natureza. É como se você saísse e viajasse pelo mundo, procurando por todos os lados um pouco de tranquilidade. Mas no final, você chega em casa e percebe que tudo o que estava procurando, estava exatamente onde você começou. Essa é a grande perfeição. A parte mais difícil de praticar Dodging é que não é algo que possamos fazer. O ponto é que estamos aprendendo a reconhecer o que já está presente, enquanto o nosso impulso de fazer se baseia na suposição de que quem e o que somos no momento presente precisa ser melhorado. Então, como colocamos isso em prática? A meditação, Dodging, envolve três qualidades importantes. Ausência de esforço, presença e naturalidade. Em termos tradicionais, esses três são chamados de não-meditação, não-distração e não-idealização. Para nos conectarmos sem esforço, mudamos de um modo de fazer para um de ser. Deixamos de lá a necessidade de brincar no controle da experiência e nos permitimos apenas ser. Descansamos na consciência sem esforço, mas enquanto descansamos na consciência sem esforço, não estamos perdidos ou distraídos. Estamos totalmente presentes, alertas e conscientes. Essa presença é a segunda qualidade. Não é algo que precisamos que aconteça. Já está aqui conosco o tempo todo. Quando desistimos do esforço e simplesmente descansamos, nos damos a oportunidade de reconhecer a clareza aberta da consciência, de ser essa clareza aberta. Nada pode diminuir essa consciência sem esforço. Todos os nossos pensamentos, emoções, percepções e impulsos surgem dessa presença consciente e se dissolvem de volta a ela. Por essa razão, não precisamos criar nenhum estado mental especial para experimentar a pureza inata da mente. Não precisamos bloquear nossos pensamentos e emoções e controlar os movimentos de nossa atenção. Essa é a terceira qualidade. Naturalidade. Deixamos tudo se desenrolar sem tentar corrigir, alterar ou melhorar nada. À medida que nos tornamos mais cômodos descansando na consciência, essas qualidades de ausência de esforço, presença e naturalidade emergirão e aos poucos veremos que esta vasta consciência é quem realmente somos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti